É melhor que o sabor a tablet Boca na boca quando estás enamorada Não é maçã, ainda é coisa mais doce Como o rapaz que estás apaixonada Meu amor, deixa-me encostar a ti Dá-me o calor como no primeiro dia Ai é tão bom o ar e me leva, leva, leva Encosta-me, meu amor, não sejas fria Baila, baila comigo, baila-linha Que a noite não nos vai chegar Baila, baila comigo, baila-linha É contigo que eu quero bailar Baila, baila comigo, baila-linha Que a noite não nos vai chegar Baila, baila comigo, baila-linha É contigo que eu quero bailar É melhor que o sabor a tablet Boca na boca quando estás enamorada Não é maçã, ainda é coisa mais doce Com o rapaz que estás apaixonada Com o rapaz que estás apaixonada Meu amor, deixa-me encostar a ti Dá-me o calor como no primeiro dia Ai é tão bom o ar e me leva, leva, leva Encosta-me, meu amor, não sejas fria Baila, baila comigo, baila-linha E a noite não nos vai chegar Baila, baila comigo, baila-linha É contigo que eu quero bailar Baila, baila comigo, baila-linha E a noite não nos vai chegar Baila, baila comigo, baila-linha É contigo que eu quero bailar Baila, baila comigo, baila-linha E a noite não nos vai chegar Baila, baila comigo, baila-linha É contigo que eu quero bailar Baila, baila comigo, baila-linha E a noite não nos vai chegar Baila, baila comigo, baila-linha É contigo que eu quero bailar